Olá pessoal e hoje a gente tá jogando o que é só pessoal vamos ver se a gente vai conseguir passar aqui das fases né meninas já deixa um like nesse vídeo se inscreve no canal e então então vai começar pelo tio farofa vamos ver aqui tem um homem grandão o que será que ele tá querendo uma coroa mas ele não tá com roupa de rei não é pessoal será que ele vai lutar será que ele vai lutar gente que será que ele tá querendo em não sei então deixa eu desenhar um chapéu aqui para ver vai tenta ver se tu consegue descobrir o que é é um negócio para ele lutar eu também tô ele tá com um jeito que pega peso que ele é bem função igual papai aham eu entendi era para fazer aqui um peso né tá vendo é só pensar agora é a vez de elo a ai o que será que precisa fazer aí tá parecendo um robozinho desenho eu acho que é para desenhar um quadrado eu vou tentar aqui o próximo é só fazer o quadrado gente gente assim ó ó ó o olho é o olho do quadrado agora é a vez de Sara o que você olha na televisão tem um um pouco se beijando aqui ó o controle remoto é isso mesmo mas contra tem que ser mais fechadinho não é Sara tu desenho só assim eu acho que tem que fechar o controle e botar os pontinhos né é ela vai tá esperando tá esperando que lembrar não tem isso fecha agora coloca os botões botões aí vai levar a gente agora é a vez de elo a é só um botão só um botão agora eu vejo farofa menos e é claro o pescador tá com o anzol e é claro que não gente ele tá querendo pescar uma bota não nada a ver é claro que é uma bota gente tá tudo bem vou fazer um peixe pronto não é um peixe não mas eu vou fazer um peixe pronto é um duvido certo é um peixe tô brincando eu sabia que era um peixe mano brava mentira vai pelo lindo o que você tá fazendo com o menino o menino tá fazendo o que tu sabe fazer eu sei é aquele negócio que para hoje não gosta eu acho que tu faz um negócio assim e um caminho para cima e olha que isso tem óculos de mergulho claro então eu vou fazer uma bola nesse mas isso é um óculos para ler e não tem nada a ver eu posso fazer é assim é um quadrado aí vem assim aí vem assim aí vem assim é só isso tá vendo que deu certo menino deu certo eu achei que ia dar errado mano brava aqui agora é a vez de elo a pessoal e olha só é aquele é que tem que tem um dedinho assim ó igual de um filme de jeito que tem um dedinho assim é um tempo que papai era muito criança né faz tempo é uma luz aqui uma lua será que ele tá querendo tocar na lua como é como que ele vai tocar na lua que que a gente precisa de tentar fazer uma coisa faz um disco voador chegou o disco voador já chegou o disco voador é isso aí eu não tenho certeza que era isso eu acho que ele quer tocar na lua deixa eu pensar se eu fosse meter e tivesse com o dedo assim o que eu faria eu faria eu não sei não tem gente vamos ver a dica que é melhor né um dois três e já então pessoal a primeira dica é o seguinte flying salsa flying é voando né alguma coisa assim agora o que significa salsa um passarinho nada a ver pessoal traduzir aqui tá pedindo pra fazer um disco voador sara só que eu fiz mas eu também vi você tem um disco voador até legal hein vou fazer assim vou fazer um disco assim e não consegue né todos os dentes tem umas balinhas assim de escorregador escorregador não esse aí tá parecendo mal um pedaço pegou deixa eu desenhar um disco voador peraí gente gente ali tá uma pata gente eu consegui o cheque ponto pessoal vamos para a última rodada agora é a vez de elo a já sei ó o rapaz está aqui tem o o o viabo atrás então do outro lado tem que ter um anjinho desenha um anjinho rapaz eu queria fazer um anjinho desenha um anjinho isso é um anjinho bonito mentira desenha um anjinho velho tu sabe desenhar um anjinho sim ganhei ganhei tá parecendo um cachorro e duas patas tentando pegar o aquele negócio que voa vai vamos no último a última rodada tem um rapaz perdido numa ilha é claro que ele tá querendo um pato pra ele ir embora e aí pessoal vocês querem ver mais vídeo de just draw aqui no canal série de araújo então deu ó deu alve deu alve deu alve deu alve e escreve no tunnel ited escreve escreve vale a bola escreve deixa ela o crc chau 夏 ja ja Tchau!